Música Música A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido Contigo foi baleado por um homem desconhecido A gente sofre a boiada, mataram meus companheiros Acabou-se o som da viola, acabou-se o chico do inglês Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade, porque nós dois é unido Andei nos seus documentos, de cor com meu coração Pois sabei que o chico deu, era meu legítimo irmão Música Gente, vai ter que desligar o microfone na tomada de vocês Vai ter que desligar só um seco Música